Mente, caráter e personalidade, volume 1, capítulo 20, o ambiente doméstico. O ambiente doméstico afeta a sociedade. O coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Eficazes instrumentos para a formação do caráter. Deus intenciona que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Lares cristãos, fundados e conduzidos de acordo com o plano de Deus, acham-se entre os mais eficazes instrumentos na formação do caráter cristão e para o progresso de sua causa. Culto doméstico Tive pais piedosos que procuravam por todos os meios familiarizar-nos com o nosso Pai Celestial. Cada manhã e cada noitinha tínhamos oração em família. Cantávamos no lar os louvores de Deus. Havia em casa oito filhos e nossos pais aproveitavam toda a oportunidade para levar-nos a entregar o coração a Jesus. Quanto maior a união, maior a influência. Quanto mais intimamente são unidos os membros da família em sua obra no lar, tanto mais de molde a elevar e auxiliar será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão fora dele. Autoridade com firmeza A autoridade deve ser mantida mediante firme severidade ou será recebida por muitos com zombaria e desdém. A chamada tolerância, lisonja e condescendência, usadas para com a juventude por pais e responsáveis, é um dos piores males que lhes pode sobreviver. Em toda família, firmeza, decisão, claras exigências são essenciais. O lar, uma lição objetiva Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Conservem pais e filhos em mente este fato cada dia, mantendo entre si relações de membros da família de Deus. Então sua vida será de tal natureza que dará ao mundo uma lição objetiva do que podem ser as famílias que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Cristo será glorificado. Sua paz, graça e amor impregnarão o círculo da família como precioso perfume. O princípio da paz Não há espírito irritável no lar se Cristo representa o princípio da paz exercido em vossa alma. Não há descortesia ali. Não existe ali rudeza ou falar áspero. Por quê? Porque nós cremos e demonstramos ser membros da família real, filhos do celeste rei. Ligados a Jesus Cristo pelo mais forte laço de amor. Aquele amor que opera pela fé e purifica a alma. A mais a Jesus e estáis constantemente entregues à obra de vencer todo o egoísmo e ser uma bênção e conforto e força e apoio às almas que lhe adquiriu com seu sangue. Não vejo razão porque não devêssemos empenhar-nos em trazer a paz de Cristo diretamente à nossa família, com mais fervor do que em trabalhar pelos que não têm viva relação conosco. Mas se temos religião no lar, ela se estenderá para fora do lar. Telaeis por toda parte. Levalaeis convosco para a igreja. Podeis levá-la convosco quando ides ao vosso trabalho. Ficará convosco onde quer que estejais. O que nos falta é religião no lar. O que necessitamos é o princípio da paz que controle nosso espírito e nossa vida e caráter, segundo a vida semelhante à de Cristo, a qual ele nos deu como exemplo seu. O amor revelado nas ações. De todo lar cristão deve resplandecer uma santa luz. O amor deve revelar-se nas ações. Deve promanar de toda a relação doméstica, mostrando-se uma bondade meditada em uma cortesia gentil, abnegada. Há lares em que este princípio é levado a efeito, lares em que Deus é adorado e em que reina o mais verdadeiro amor. Destes lares, as orações matutinas e vespertinas sobem a Deus como um incenso suave, e suas misericórdias e bênçãos descem sobre os suplicantes como o orvalho da manhã. O cristianismo no lar irradia por toda a parte. O esforço de fazer do lar o que ele deve ser, um símbolo do lar celeste, prepara-nos para trabalhar em uma esfera mais ampla. A educação recebida mediante o mostrar terna consideração uns pelos outros, habilita-nos a saber atingir os corações que precisam aprender os princípios da verdadeira religião. A igreja necessita todas as cultivadas energias espirituais que se possam obter, para que todos, e em especial os membros mais novos da família do Senhor, sejam cuidadosamente guardados. A verdade vivida em casa se faz sentir em desinteressado labor lá fora. Aquele que vive o cristianismo no lar será em toda parte uma luz ardente e resplandecente. O erguimento da humanidade começa no lar. A restauração e erguimento da humanidade começa no lar. A obra dos pais é a base de toda outra obra. A sociedade compõe-se de famílias. E do que fazem os chefes de família? Do coração procedem as saídas da vida. Coisas que tornam o lar atraente. Maneiras gentis, conversa prazenteira e atos amáveis unirão o coração das crianças a seus pais, pelos sedosos laços da afeição, e farão mais para tornar atraente o lar do que os mais raros ornamentos que se possam comprar a peso de ouro. A ordem é a primeira lei do céu, e o Senhor deseja que seu povo ofereça em seus lares uma imagem da ordem e harmonia que predomina nas cortes celestiais. A verdade jamais coloca seus delicados pés no caminho da imundice ou impureza. A verdade não torna os homens e mulheres rústicos nem grosseiros e descuidados. Eleva a todos os que aceitam um alto nível. Sob a influência de Cristo, a obra de constante refinamento prossegue. Aquele que era tão específico quanto aos filhos de Israel cultivarem hábitos de higiene, não sancionará qualquer impureza nos lares de seu povo hoje. Deus olha com desagrado para qualquer espécie de impureza. Como podemos convidá-lo para o nosso lar, a menos que tudo esteja bem arranjado, limpo e asseado? Localização do lar A melhor de todas as heranças que podeis legar aos vossos filhos é o dom de um corpo sadio, mente sã e caráter nobre. Os que compreendem o que constitui o verdadeiro êxito da vida serão sábios em boa hora. Ao escolherem um lar, terão em vista os bens mais preciosos da vida. Em vez de morar onde só se pode ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz da natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques e colinas. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaças das cidades, e aspirai o ar celeste e revigorador. Ide para um lugar onde, separados das diversões e extravagâncias da vida da cidade, possais ser companheiros para os vossos filhos, ensinando-os a conhecer a Deus mediante suas obras, e preparando-os para uma vida íntegra e útil. Rico mobiliário não faz um lar. Quatro paredes e caro mobiliário, tapetes de veludo, elegantes espelhos e finos quadros, não fazem um lar, se a simpatia e amor estão ausentes. A sagrada palavra não pertence às mansões deslumbrantes, onde o gozo da vida doméstica é desconhecido. Com efeito, o conforto e o bem-estar dos filhos são a última coisa considerada em semelhante lar. Eles são negligenciados pela mãe, cujo tempo todo é devotado para manter a aparência e atender às exigências da sociedade moderna. Sua mente é deseducada, adquirem maus hábitos e tornam-se desassossegados e insatisfeitos. Não encontrando prazer em seu próprio lar, mas apenas desagradáveis restrições, fogem do seio da família tão logo quanto possível. Atiram-se ao grande mundo com pouca relutância, não contidos pela influência do lar e o terno conselho da família. A crítica abre as portas para Satanás. Pais e mães, ponde-vos em guarda. Seja vossa conversa no lar agradável e animadora. Falai sempre bondosamente, como se estivesses na presença de Cristo. Não haja crítica, não haja acusações. Palavras desse teor ferem e magoam a alma. Para os seres humanos é natural falar palavras ásperas. Os que cedem a essa tendência abrem a porta para Satanás entrar-lhes no coração e torná-los ligeiros em relembrar os erros e faltas dos outros. Passa-se tempo a falar sobre seus defeitos, suas deficiências, e proferem-se palavras que levam à falta de confiança em alguém que faz o melhor possível para cumprir seus deveres como cooperador de Deus. Muitas vezes lançam-se sementes de desconfiança porque alguém julga que deveria ter sido favorecido e não o foi. Influência dos defeitos dos pais Parece perfeitamente natural a alguns homens serem mal-humorados, egoístas, exigentes e autoritários. Nunca aprenderam a lição do domínio de si mesmos e não refrearão seus sentimentos irrazoáveis, sejam as consequências quais forem. Esses homens serão recompensados vendo sua companheira doentia, desalentada e os filhos apresentando as peculiaridades de seus próprios desagradáveis traços de caráter. Lares discordantes não atraem a anjos Os anjos não são atraídos para o lar em que a discórdia reine suprema. Cessem os pais e mães toda a crítica e murmuração. Eduquem os filhos a falarem palavras agradáveis, palavras que exerçam influência benéfica e promovam a alegria. Não deveríamos agora mesmo ingressar na escola doméstica como alunos de Cristo? Trazei piedade prática para dentro do lar. Vede, então, se as palavras que pronunciais não causam alegria. Pais, comecei a obra da graça em vossa própria igreja doméstica, conduzindo-vos de modo que os filhos vejam que estáis cooperando com os anjos celestiais. Tende certeza de que vos converteis a cada dia. Educai-vos e aos filhos para a vida eterna no reino de Deus. Anjos serão vossos fortes auxiliares. Satanás vos tentará, mas não sedais. Não pronuncieis uma só palavra que possa dar vantagem ao inimigo. Apelo em favor de mais hospitalidade nos lares. Mesmo entre os que professam ser cristãos, é pouco exercida a verdadeira hospitalidade. Entre nosso próprio povo, a oportunidade de mostrar hospitalidade não é considerada como deveria ser, isto é, um privilégio e bênção. Há muito, mas muito pouca sociabilidade, muito pouca disposição para dar lugar a dois ou três a mais à mesa familiar, sem constrangimento nem ostentação. Há os que alegam que é demasiado trabalho. Não o seria se dissesseis não fizemos nenhum preparo especial, mas vocês são bem-vindos ao que temos. Pelo inesperado hóspede, as boas-vindas são apreciadas muito mais do que o mais elaborado preparo. Coisas que tornam feliz o lar Voz carinhosa, maneiras gentis e sincera afeição que encontra expressão em todos os atos juntamente com hábitos industriosos, aceio, economia, fazem até de uma cabana o mais feliz dos lares. O Criador olha para um lar assim com aprovação. Cultivo da verdadeira polidez Há grande necessidade de cultivo do verdadeiro refinamento no lar. Este é poderoso testemunho a favor da verdade. A vulgaridade de linguagem e de maneiras, seja em quem for que apareça, indica coração poluído. A verdade de origem celestial jamais degrada ao que a recebe, jamais o torna grosseiro ou rude. A verdade é de influência abrandadora e refinadora. Quando recebida no coração, torna o jovem respeitoso e polido. A polidez cristã é recebida unicamente sob a operação do Espírito Santo. Ela não consiste em afetação ou refinamento artificial, em mesuras e sorrisos forçados. Esta é a espécie de polidez que os mundanos possuem, mas são destituídos da verdadeira cortesia cristã. A verdadeira cortesia, a polidez verdadeira, só é derivada do conhecimento do Evangelho de Cristo. A verdadeira polidez, a cortesia verdadeira, é a bondade mostrada a todos, alto ou baixo, rico ou pobre.